Olá, estamos começando mais um programa Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a fisioterapeuta Nicole Bubeck-Pacheco. Ela que também é professora e é mãe, vai falar sobre a Corfiveri, uma clínica de reabilitação. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Maiara. Obrigada ao programa Saúde e Movimento, TV Galega. Fico muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder falar sobre a reabilitação, sobre esses pacientes, sobre o processo que acontece nesse serviço. Certo. Nicole, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre a questão da reabilitação e eu gostaria que você falasse, então, para o nosso público, de onde que surgiu a Corfiveri. Ela que nasceu, né, aí no meio da pandemia, justo nesse período que a gente está dando bastante enfoque para a saúde. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre esse processo aí de nascimento e quais são os serviços que vocês oferecem. Então, a Corfiveri, ela nasceu de um sonho meu de muitos anos atrás. Eu já sou fisioterapeuta há 15 anos, né. Estou na docência já há mais de 10 anos e trabalhei em terapia intensiva também durante muitos anos e ela nasceu dessa necessidade de trabalhar com pacientes de alto risco, né. Então, eu analisei o mercado antes de fazer a abertura da clínica. Vi que não era um serviço tão disponível na cidade de Blumenau e eram pacientes que não tinham tanta assistência aqui, né. Eles precisavam ir para outras regiões. Então, eu resolvi abrir esse serviço para pacientes de alto risco, né. Então, a clínica, ela trabalha com pacientes cardíacos, pacientes que fazem cirurgia cardíaca, que fazem transplante de coração, pacientes que sofrem de doenças do fígado, né. Cirrose hepática, transplante de fígado, transplante renal também, né. Todas as doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, todas essas doenças que têm fatores de risco e que muitas vezes levam esses pacientes a múltiplas internações. Então, a gente consegue trabalhar através do exercício físico com uma melhora na qualidade de vida e evitar que eles tenham tanto cansaço, tanta fadiga, né, tanta dispineia. E precisem utilizar os serviços de saúde com tanta frequência, né. E, Nicole, como que funciona na prática, por exemplo, um paciente que passa por uma reabilitação cardiovascular, né, que é uma das especialidades da clínica. Como que funciona? O paciente faz a cirurgia? Quanto tempo depois que começa, então, esse processo de reabilitação? Existe alguma contraindicação, alguma restrição? Explica pra gente entender um pouquinho melhor. Então, após esses pacientes terem feito esse procedimento cirúrgico, não necessariamente eles precisam fazer a cirurgia para fazer a reabilitação. Mas, após um procedimento, após um período determinado pelo médico assistente, né, que demora ali em torno de mais ou menos uns 15 a 20 dias, eles já podem iniciar o processo de reabilitação, né. Então, a gente começa bem na fase inicial, pós-cirúrgico, que é onde eles estão com um período de mais convalescência, né. Então, onde eles estão com dores, tem muitas dúvidas, se eles podem fazer tais movimentos, se eles já podem fazer atividade física ou não. Então, quando eles vêm para a reabilitação, a gente consegue sanar todas essas dúvidas, orientá-los nessas atividades diárias do dia a dia, né, como de que forma tomar banho, de que forma se vestir, se pode já ir fazer uma caminhada ou não. Então, começando de uma forma bem precoce, ele se sente mais seguro para poder fazer essas atividades e a gente consegue ter melhores resultados, né. Sim. Com treinamento de força, treinamento aeróbio, treinamento da musculatura inspiratória, que eles perdem bastante essa capacidade inspiratória nessas cirurgias. Então, os resultados são bem legais quando, né, iniciados já ali pós-auto-hospitalar precoce. Sim. E são detalhes que pode ser que sejam mínimos, mas com a avaliação de um profissional podem trazer resultados muito benéficos. ou então, né, se às vezes essa pessoa não tem avaliação, acompanhamento no profissional, esses detalhes podem dificultar ainda mais a vida desse paciente, como, por exemplo, você citou a questão de tomar banho, fazer um movimento com o braço, né, estar com essa fraqueza muscular. Sim, sim. Então, como é importante ficar atento a esses detalhes. E, Nicole, como que funciona, então, o processo de reabilitação de algum paciente em relação ao metabolismo, por exemplo? Você citou ali a questão do fígado, né, então, como que funcionaria num paciente nesse caso? Cada paciente, ele reage de uma forma e cada patologia, ela tem as suas peculiaridades, né, então, um paciente cardíaco, né, um paciente cardiopata, a gente vai trabalhar por uma linha específica e o paciente que tem uma doença hepática, a gente vai trabalhar por outra linha, né. Só pra citar uma diferença bem básica entre os dois, então, às vezes o paciente que tem doença do fígado acaba tendo uma maior perda de força muscular do que o paciente cardíaco pela própria característica da doença hepática, né. Entendi. Então, a linha de tratamento, quando feito uma avaliação inicial, a gente vai por essas características, né. Então, o que o paciente precisa naquele momento que ele perdeu mais por conta da doença ou por conta do procedimento cirúrgico, então, o que ele precisa mais na reabilitação pra poder voltar a fazer as atividades do dia a dia, né. Certo. Que é o que ele mais deseja, né, voltar ao seu convívio familiar, voltar ao trabalho, voltar a praticar a atividade física que ele fazia antes. Então, eles chegam na reabilitação muito com essa angústia e com essa ânsia, né. Sim. E a gente vai traçando caminhos, sempre os meus objetivos, eles têm que ser junto com os objetivos do paciente, né. Então, às vezes o que ele quer pode ser um pouquinho diferente do que eu quero, então a gente tem que alinhar esses objetivos pra conseguir chegar no final do processo de reabilitação com os resultados que ele quer também, né. Exatamente. Justamente pra que essa pessoa possa voltar a ter a qualidade de vida, né, voltar a se sentir bem consigo mesmo. Nicole, o tempo, né, de duração, por exemplo, de uma sessão de fisioterapia, de um atendimento e também essa evolução de progressão dos exercícios depende muito do paciente, depende da reabilitação que ele está fazendo. Como que vocês fazem essa avaliação? A partir de uma avaliação inicial, então, que ela é bem detalhada, né, é uma avaliação que dura em torno de duas horas e meia, três horas, né. Então, eu vou fazer uma avaliação global do paciente e com isso eu traço um programa de exercícios, né. Então, eu faço o que a gente chama dentro da reabilitação de uma prescrição de exercício, que ela é individualizada pra cada perfil do paciente, né. Cada sessão de reabilitação dura em torno de uma hora, uma hora e quinze, né, vai depender muito se o paciente cansa mais ou menos. E a gente vai evoluindo essa reabilitação, os exercícios, a forma como ele faz os exercícios, conforme ele também vai mostrando a evolução, né. E juntamente com ele referindo uma melhora no cansaço, uma melhora na dispineia e também a gente faz reavaliações periódicas. Ah, legal. Então, tão importante quanto a avaliação inicial são as reavaliações periódicas, né. Alguns pacientes eu faço em um mês, alguns pacientes eu faço a cada dois meses, né. Então, tudo vai depender do perfil da doença e do que o paciente vem de demanda. Sim. Isso seria como se fosse, então, uma manutenção pra avaliar, então, se o paciente, ele se mantém, né, desde o momento, digamos assim, que ele recebeu a alta dos exercícios, pra ver também o feedback do paciente. Durante a reabilitação. Durante a reabilitação. Durante a reabilitação. Porque ela dura em torno de dois, pode ser de dois a quatro meses, de dois a seis meses, mais ou menos. Então, durante esse período eu vou fazendo as reavaliações periódicas, até o momento da alta, que a gente chama alta funcional, né. Então, é a alta onde ele consegue já, ele já pode voltar a trabalhar, ele já pode fazer atividade física. Nesse meio tempo, às vezes, ele já retorna a essas atividades, né. Sim. E depois da alta da reabilitação, aí eu reencontro esse paciente uma vez por ano, né. E daí eu faço toda essa reavaliação novamente, pra ver se ele manteve os mesmos índices da alta, assim, né. E, Nicole, esse trabalho que é feito, ele é feito de forma multidisciplinar, certo? Vocês têm, então, uma equipe na Corviver e eu gostaria que você explicasse para o nosso público quais são os profissionais, então, que atendem, que trazem esse serviço de reabilitação, que proporcionam essa qualidade de vida pra essas pessoas que passaram, então, por uma situação aí, ou de uma cirurgia, né, ou de uma doença. Todo trabalho de reabilitação, ele tem que ser de forma multidisciplinar, né, então, eu não consigo trabalhar de forma individualizada. Eu preciso da parte médica, eu preciso da parte da nutrição, da psicologia, da fonoaudiologia, né. Na clínica, a gente oferece, além dos serviços de reabilitação, onde eu tenho mais uma fisioterapeuta, a Thaís, que trabalha comigo, a gente oferece também a fisioterapia manipulativa, né, que é o fisioterapeuta Marcelo, também, que trabalha na clínica. Temos o serviço de nutrição com a Emanuela, né, e temos o serviço de psicologia também com a Simone, né, então, é um trabalho integrado, onde a gente consegue trocar ideias sobre o paciente e consegue ter um olhar amplo sobre a reabilitação. Legal, muito bacana. E pra você que está nos assistindo agora, você vai conferir, então, o vídeo de uma idosa que está passando pelo processo de reabilitação cardiovascular e metabólica na Corvivere. Confira! Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Outro público que vocês também atendem são os atletas. Fala um pouco sobre esse público. Então se você é uma pessoa esportista, se você precisa passar por um processo de reabilitação, quais seriam os sinais, os indicativos de que a pessoa precisa buscar o fisioterapeuta? Nos atletas, a gente teve uma procura de alguns atletas que acabam percebendo um menor rendimento nas atividades que faziam antes do COVID. Então uma falta de ar para um determinado exercício, um desconforto respiratório, uma falta de ar para um determinado exercício, um desconforto respiratório, uma fadiga. Então o rendimento ele cai muito depois do pós-COVID. Então a gente oferece um tipo de treinamento muscular inspiratório com equipamento específico, eles conseguem levar o equipamento para casa também depois da avaliação e a gente vai reavaliando de tempos em tempos. Eles não precisam fazer em loco na clínica, eles podem fazer em casa, durante o exercício também. Então é uma forma bem bacana e com resultados bem bons, bem surpreendentes. Certo, muito bacana Nicole. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa por trazer então essa informação para o nosso público. Se você se identificou com algo que a Nicole falou, se você está buscando então o acompanhamento de um fisioterapeuta, tem a Corviver e com essa equipe multidisciplinar para estar então proporcionando essa melhor qualidade de vida para você voltar ao seu corpo, à sua saúde física e mental e poder então fazer seus afazeres viver feliz. Nicole, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Aproveita e deixa os seus contatos, o contato da clínica para o pessoal de casa poder te encontrar. Obrigada Mayara pela oportunidade. Eu acho que a gente sempre tem que divulgar esse serviço para a população saber que existe um tratamento que não precisa viver com esse desconforto. Então os meus contatos é arroba Corviveri, quem quiser me procurar, ou arroba Nicole Bubeck. E o meu telefone de contato é o 47984-141204. Tá certo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mayara. Para você que está nos assistindo, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique conosco. Fique conosco.